Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre o livro do mês O Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson O Médico e o Monstro é a história de um doutor, um cientista que cria uma fórmula que, segundo a sua ideia, era para acabar com a maldade nos seres humanos Acontece que a fórmula não funciona exatamente assim E aí, por algum motivo, acaba separando a maldade da bondade nele mesmo Como não havia em quem testar, ele achou melhor testar em si mesmo E aí, nessa separação, acontece que o doutor Jekyll ficou com a parte boa, vamos dizer assim E criou-se uma nova personagem no doutor Jekyll Que ele teve até que atribuir um nome, chamado Mr. Hyde Porque ele mudava fisicamente E ao invés de crescer, na verdade, ele diminuía O Mr. Hyde era um pouquinho menor E como as pessoas começaram a ver essa pessoa lá o tempo todo O doutor Jekyll dizia que era alguém que ele conhecia, conhecido como Mr. Hyde O Médico e o Monstro é a obra-prima do Robert Louis Stevenson Mas, enquanto ele escrevia, ele não era muito conhecido Normalmente, anos mais tarde, é que acabaram descobrindo a sua capacidade de escrita E, segundo alguns críticos, só é superada ou igualada pelo Franz Kafka Em sua história metamorfose Que talvez eu fale com vocês em outra oportunidade O Médico e o Monstro talvez tenha sido a inspiração de Stan Lee Para criar a sua personagem, o Incrível Hulk Por isso, a dificuldade de se entender Porque o Incrível Hulk, ele fica maior do que o seu criador Que é o David Bennett Então, o Médico e o Monstro, indicação do mês Robert Louis Stevenson Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora